Olá, meus amigos! Muito bom estar aqui com vocês de novo. A gente está aqui para gravar mais um episódio do Wicca Podcast. E hoje a gente escolheu um ambiente mais familiar, um ambiente mais íntimo para poder mostrar para vocês uma coisa que tem sido comum nos nossos episódios. Poder apresentar para vocês daqui, né, da nossa perspectiva, mais um amigo. E hoje a gente tem a alegria de ter o Zé aqui com a gente. José Júnior! José Júnior! José Augusto Júnior! Meu Deus, parece nome de cantor pop da década de 60. Tinham, tinham José Augusto? Tem o José Augusto que cantava tecnólogo, sei lá, uma música romântica. Mais romântica, né? É, eu tenho a impressão de ter esse no meu consciente popular. Mas é uma alegria ter você aqui. Estou muito feliz também. Veio para participar do nosso retiro de Páscoa e está dando alegria de falar aqui com a gente, aqui em casa, aqui tão gostosinho aqui. Maravilhoso aqui, natureza, esse contato. Ei, fala aqui para mim. A gente conheceu você através do pessoal do Íris Global, né? Felipe, Gabi, Isle, enfim, todos os outros amigos aqui do Íris na Chapada. E eu vejo muito, assim, seu coração inclinado para missões, né? Sempre você está falando dos povos, você está cantando sobre isso sempre também. E você está fazendo medicina, está no último ano, né? Sim, graças a Deus. Está no último semestre, né? Digamos assim. Sim. E ama missões e tem ministrado o Senhor com a adoração também. Então, o que você está querendo da vida, meu filho? O que você está esperando? Eu sei. Meu Deus, não me oprime. Eu sei. Mas, assim, eu queria medicina antes de cantar na igreja. Tipo, com seis anos, eu lembro que eu estava em casa, na casa da minha avó, especificamente. Tinha uma revista e eu vi os menininhos da África. E eu acho que naquele momento o Senhor colocou o querer em mim. E eu falei assim, eu quero servir essa nação, eu quero servir as nações através da medicina. E a partir daquele momento eu era uma criança que falava que eu queria medicina. Mas se eu contar essa história para os meus pais, eu vou falar que é mentira, que não lembra disso. Mas eu tenho muito claro isso na minha mente, assim. E eu comecei a cantar na minha adolescência. Mas aí sempre ficava aquela questão, assim, teve uma época que a minha igreja, todos os jovens, queriam ir para o campo missionário. E eu ficava assim, eu não quero ser motivo. E eu quero me preparar, porque eu tinha na cabeça que eu queria servir através da área da saúde. Então eu nunca falava isso, assim, tipo, ah, eu quero ser missionário um dia. Eu quero servir o campo missionário, porque eu achava um pouco modinho, assim, nos jovens da minha igreja. Mas eu falava, eu quero me preparar e quero derramar o meu coração no campo missionário através disso. E essa sua igreja no interior de Minas? No interior de Minas. Como chama lá? A cidade ou a igreja? A cidade e a igreja. A cidade chama Inhauma, 7 mil habitantes, minúscula, e minha igreja chama Comunidade Cristão Rio de Vida. Era independente, mas era derivada da Batista, assim, então, tipo, um movimento um pouco mais carismático. E aí veio a adolescência, aí começou a adoração no sentido de música. que eu comecei, meus pais, meus pais sempre, nunca me obrigaram a nada, nem estudei em nada, mas sempre me incentivaram. Então, esperavam o interesse em mim. Aí na adolescência eu fiquei mais interessado, também cresci nesse ambiente de adoração, vendo minha mãe ministrar e tudo mais. E sua mãe também é ministra de adoração. Tá afastada por enquanto, mas já já volta, se Deus quiser. E aí, é... Eu perdi. Mas, e aí, nesse ambiente e tudo mais, as coisas foram fluindo. Mas na adolescência, mas antes mesmo da música estar fortemente em mim, tinha esse lado que eu queria servir através da medicina e tudo mais. E, em 2019, eu comecei, tipo assim, a me envolver mais com esse ambiente missionário, com andar com pessoas que estavam nesse meio, através de uma escola que eu fiz missões. E aí, eu consegui fazer um network, fazer umas conexões bem legais. O pessoal do Iris, eu acho que é o que eu mais tenho contato, assim, no Brasil. E foi isso, assim. Pro futuro, assim, é uma loucura. As pessoas, às vezes, confundem muito. Falam, ah, Zé, como é que você consegue conciliar seu ministério com a faculdade, a medicina? Mas, eu sempre encarei, assim como a adoração à música é uma arma que o Senhor me deu, eu encaro a medicina também como uma arma que o Senhor me deu. Nenhuma das duas coisas me limitam e dizem quem eu sou, mas fazem parte de quem eu sou. Então, eu acho que é um todo. E eu costumo falar que eu tento ter o meu coração entregue às mãos ao Senhor e ficar com as minhas mãos desprendidas das coisas. E andando e ouvindo dele, entendendo as estações. Então, até então, tá sendo assim, sabe? Pro futuro, não sei como que eu vou fazer essas questões. Se eu vou tirar um tempo meu do ano pra servir o campo missionário. Se eu tenho algumas palavras sobre alguns lugares específicos, mas tô confiando no Senhor. A África, que foi essa primeira integração visual que você teve e tal, você não foi ainda? Não fui, já me movi muito pra ir nos meus esforços humanos, mas não consegui sair. Teve um tempo que eu tava indo pra Angola, aí foi bem na pandemia, assim. A passagem tava com preço muito bom, eu ia comprar, o Espírito Santo falou, não compre. Aí passou uns três dias, aí a pandemia estourou. Graças a Deus, assim, eu perdi o dinheiro, não ia conseguir o reembolso. Mas é um lugar que você quer ir? É um lugar que eu não tenho uma palavra, mas, tipo assim, brilham os olhos, assim. Eu quero algum dia, mas, tipo assim, pra ficar lá não tem uma palavra específica, ficar alguma temporada e tudo mais. Mas se eu tiver uma oportunidade de ir naquele lugar, eu já tô lá. Hoje sua... vou falar carreira, tá? Não vou falar não, mas já tá gravado. Seu ministério é bem independente, né? Assim, você grava quanto você quer, a hora que você quer, o jeito que você quer, com quem você quiser. Então, como que tá, assim, como você tá fluindo nisso? Você tem alguma expectativa de acabar a faculdade? Eu acho que só aperta a medicina, né? Você acaba a faculdade, a residência e a sua vida tá entregue. Mas o que você pensa, assim, sobre isso? Você quer, talvez, gastar um pouco mais de energia com isso? Ou não? Eu sou um senhor de idade, né? Ele já não tem. Um ancião de dias, né? Um ancião de dias. Mas isso é muito engraçado, porque eu sempre tive que lidar com essa expectativa. Eu era um adolescente, eu começava a cantar e as pessoas viam esse talento natural, né? Minha igreja, as pessoas que iam fora e viam, ó, esse moleque tem alguma coisa aí. E aí, sempre quando oravam pra mim, eu ficava, Deus, por favor, fala que eu vou pra missão, eu vou pra medicina. E aí fala, veja que você vai gravar um CD. É mesmo? Veja que você vai fazer. Nada como a profissão. É, e sempre muito relacionada à música. Então, eu, isso foi até bom pra mim também, de parar de ficar criando expectativa no que as pessoas falavam sobre mim e confiar no que o senhor estava colocando no meu coração. Mas sempre houve muito essa expectativa da minha igreja, já me inscreveram em concurso de canto. E eu, tipo assim, não queria, tipo, me envolver. Porque, é, vou entrar um pouquinho antes, né? A minha adolescência, minha igreja, eu honro muito toda a porção que eu pude provar de lá e que eu cresci na minha igreja. Só que havia uma cultura lá que você era muito o que você fazia, assim, nas paradas. Então, eu era um adolescente entregue, assim, na minha igreja. Tipo, eu estava louvor, teatro, tudo, limpeza de igreja, tudo. Só que, assim, minha vida era muito, é, eu vivia um lado muito sombrio na minha vida, na adolescência, porque ficava envolvido, é, eu estava submerso no mundo da pornografia. E eu me sentia muito sujo. E eu via que, mesmo eu estando no altar e ministrando, isso não trazia uma transformação da minha vida. E eu falei pra mim mesmo, eu falei, eu não quero ser mais uma voz, no sentido de que música mexe com emoção e eu quero fazer algo além disso. Então, sempre criei um pouco de resistência, assim, com a música, porque eu falava, poxa, eu estava nesse ambiente e isso não estava gerando mudança de vida em mim. Eu não quero, tipo assim, ser o agente nesse meio. E aí também vinha com esse ambiente que é da música, de artistas e tudo mais, e isso me trazia um pouco de repulso, assim, de perder o meu coração no meio disso tudo. Então, eu formei o ensino médio e eu falei, cara, eu vou focar, eu quero passar em medicina, sempre foi meu sonho. E daí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu sempre tive muito temor, assim, eu honro tudo que o senhor me dá. E eu falei, poxa, mano, o que eu vou fazer com essas canções, porque eu componho desde os 15 anos. Então, tinha muitas canções, a minha igreja cantava minhas músicas e tudo mais, e eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E eu tinha um temor no sentido de que eu talvez estaria enterrando algo, porque eu sabia que o senhor tinha algo, né, tinha uma porção reservada pra mim na adoração, na música. E aí, então, eu entrei na faculdade, assim que eu entrei na faculdade, eu mandei e-mail pra vários cantores, mandei direto pra vários artistas. Olha, tem uma música aqui que é a sua cara, você quer gravar. Que bonitinho! Mandei e-mail pro Duna mesmo, falei, ah, mandei e-mail. Gente, perdeu, hein, tem a raia, acho, tô brincando, né? Eu queria, o meu coração é que eu queria liberar aquilo que o senhor um dia tinha me dado, e entrando pra faculdade, eu não conseguia ver as coisas muito se encaixando. Aí passou essa fase e tudo mais, e foi. Daí, em 2019, participei de uma escola de missões, Songs Five, eu acho que a maioria das pessoas que começaram a me conhecer vieram desse ambiente, né, das músicas que estão lá do Som do Secreto, Som do Jardim, uma coisa assim do tipo, esqueci. Acho que é do Jardim. Do Jardim, né. E aí eu participei em 2019, em janeiro, no meio do ano eu voltei, e aí a gente gravou algumas músicas que eu tinha, que eu já tinha, e algumas que vieram de espontâneos durante a escola, e lançamos. Só que assim, era coisa tipo assim, bem de amador mesmo, era como se estivesse gravando um turno de adoração, e a capa, era uma capa meio genérica, assim. E aí o senhor simplesmente esparramou essa música pelo Brasil. E qual música? As músicas de Exu, Amar Com Você Minha, que é as que o pessoal mais conhece, assim. E o senhor esparramou, assim, e eu falo esparramou geograficamente, falo não de números, mas assim, às vezes o pessoal do interior do Nordeste mandando, e eu falei, caraca. Só que o engraçado é que, tipo, você falou agora do José, cantor de música, eu não tinha nome artístico. José Augusto. E era José Augusto. E aí o Spotify, quando colocava José Augusto e clicava no artista, direcionava pra página desse cantor, que era um senhor brancão. Deu vários vídeos pra esse senhor. Exatamente. E a capa não tinha nenhuma foto minha, então a minha voz foi, só que não foi atrelada à minha imagem. E eu acho que esse período foi muito bom, assim, pra guardar o meu coração, e pra eu entender que não se tratava de mim, não se trata mais a mensagem que o senhor tava querendo levar através disso. E aí, com o passar do tempo, aí eu fui criando nome artístico, e aí fui gravando umas coisinhas que eram mais a minha cara também, porque aquelas músicas eram de momentos espontâneos e tudo mais. Mas eu como artista, como compositor, gosto de umas coisas mais elaboradinhas, assim. E aí eu vou fazendo, quando eu tenho tempo, vou fazendo algumas coisinhas, assim, e tudo mais. Ainda hoje, eu não acredito que eu vou servir a igreja brasileira, indo, saindo, fazendo ministração e agendas, isso não tem meu coração. Três dias por semana, todas as semanas mesmo. Não, não tem meu coração. E eu não pretendo isso, mas eu quero, tipo assim, servir a igreja brasileira através das músicas, através do que eu for lançar. Acho que é um bom jeito de eu servir e alcançar lugares que eu não consigo alcançar fisicamente, né? Então, essa é uma forma, assim, que eu pretendo servir. E tem sido um desafio essa temporada, porque eu aprendi a servir minha igreja local. Tipo, se precisava capinar, não era um exímio, mas eu estava lá. Já fui líder de jovens porque precisava. Então, tipo assim, eu aprendi a derramar o meu coração pela igreja local. E nesse lugar que eu vejo que o Senhor me empurra de... É muito diferente quando se trata de uma igreja nacional, assim. Tipo assim, você sai pra lugares que você não conhece. E as pessoas simplesmente querem a porção que você carrega, não tá... E tá tudo bem, tipo, se eu sou tranquila. Mas as pessoas só querem a porção que você carrega, ou que viu no YouTube. E é diferente, porque minha igreja, sem membros, conhecia todo mundo. Ia na casa deles, tipo assim, lembro da minha mãe, roda de viola, viola no violão. Meu Deus do céu, um menino de Minas Gerais. Sim, interior. Então, tem sido um desafio, assim, esse lugar de amar a igreja brasileira. Tem sido um desafio pessoal pra mim. O Senhor tá me ajudando a romper algumas coisas. E é isso, assim, sabe? Eu tô ouvindo você falar e pensando no que você disse antes, né? Você falou, vou além, né? Você falou de estar sempre nesse ambiente de adoração, de devoção, da presença. E mesmo assim, ter lutas, né? Ter lutas com vícios e tudo mais. Isso é uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias, assim. Eu tenho tido muito temor por isso, assim. Nossa base aqui, a Ju Conchapada, a gente tem vivido tempos de muito favor de Deus, assim. Em relação à presença dEle mesmo, né? Em relação a conhecimentos novos também. Muitas pessoas do Brasil todo têm vindo até aqui e derramado porções sobre nós, né? De conhecimento mesmo da Escritura, revelações que o Senhor tem dado, tal, tal, tal. Então, o meu temor é ter esse ambiente todo, blá, 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 e as pessoas não terem, de fato, só as vidas transformadas, entendeu? Tipo assim, no final das contas, na intimidade dessa pessoa com Jesus, naquela coisa bem secreta, a coisa não ter destravado mesmo, assim, tal. Aí se você conseguir falar, não sei se você consegue, mas como que você viu que você conseguiu amadurecer nisso, assim? Pra além de estar num ambiente de adoração, que eu acredito que é um ambiente incrível, esse ambiente do poder, da presença de Deus. É um ambiente que realmente, é... coisas incríveis acontecem, né? Você recebe curas na alma, no corpo, você ouve Deus de uma forma, parece que amplificada, o coração dEle se mostra pra nós, sobre o que Ele tem pensado sobre nós, o que Ele tem pensado sobre os povos, enfim. Sim. Mas é sobre o coração humano mesmo, assim, que me preocupa. Então fala, se você puder. Tá. Eu fui aprendendo na prática, assim, que... até sobre o conceito do que era adoração pra mim. Porque como eu vim num contexto de que, tipo, ah, você não podia ouvir música secular, era muita coisa de aparência, assim. Então eu era um belo sepulcro caiado, assim, era formoso aos olhos da minha igreja. Mas eu sabia do meu interior, eu sabia os caminhos escuros e as lutas que eu tava passando. E daí, quando eu fui entendendo que... que... o Senhor não me via como uma voz no altar, o Senhor não me via como uma canção. Se a gente for parar pra colocar em porcentagens, os nossos períodos que a gente tá cantando, os nossos períodos que a gente tá... É muito pouco do que a vida cotidiana, né? É tipo... vai, nem 20%. Não sei aquelas pessoas que cantam... mas eu não canto toda hora, tipo, eu não tô... Na minha vida não é, tipo, ah, estou no hospital cantando uma música, não é, tipo... E eu vi que o Senhor tava querendo toda a minha vida por completo, assim. Então eu... andar nesse lugar de... de vulnerabilidade... Eu lembro a primeira vez que eu... entendi que eu precisava confessar pra uma pessoa. Minhas pernas tava tremendo. E aí meu amigo tava com um carro, assim, e aí ele falou, pode falar o que você queria falar comigo? Eu tinha mandado mensagem pra ele no telefone, ah, eu quero falar uma coisa com você. E tinha duas meninas atrás, aí eu falei, puxa... Aí eu falei, não, mano... O amigo não entendeu nada, né? Não tinha entendido nada. Poxa, quando alguém te manda mensagem pra eu preciso falar com você, você vai sozinho, viu, querido? Então, nesse lugar, deu... deu espor, assim. E o Senhor, ele tem falado muito, assim, eu cresci... É... muito sozinho, assim, digamos. No sentido de que eu fui morar com meu pai na adolescência e meu pai trabalhava fora. Então, tinha tempo de sobra, assim, sabe? Tipo, pra ficar à toa. E... muitas coisas que eu fui aprendendo, assim... É... alguns jovens da minha idade... Eu não tava vivendo o período que eu tava vendo. E os jovens que estavam vivendo, tipo, tinham seus afazeres. Eu era adolescente, tinha ensino médio e ficava em minha casa. Então, tipo assim, aprender nesse lugar, assim, de... De ser vulnerável, de entender que o Senhor tava querendo além do que eu fazia. Que o Senhor não tava nem aí por... Tudo que eu poderia oferecer pra Ele. Acho que esse foi o virar de chaves pra mim, assim. Porque eu vinha muito nesse ambiente de, tipo assim, cara... Eu preciso fazer e... E acontecer. E saber que isso era tão pouco pro Senhor, que isso não é nada pro Senhor. E ainda estou nesse período. E o Felipe é uma das pessoas que me ajuda muito. Porque... Apesar de eu estar nesse ambiente... De ter provado de um ambiente de... De impureza. E que... Que, infelizmente... Destruiu muitas coisas que poderiam ser boas na minha vida. Eu ainda sou um... Meio um jeca tatu, assim, pra muita coisa. Então, assim... Estou muito inocente pra uma escola. Eu sei exatamente o que o irmão está falando. Eu sei exatamente. E o Fê me ajudou muito, assim. Gente, tá falando do Felipe Herman. Que é o líder do Iriz aqui na Chapada. O nosso amigo. Nós vamos estar passando o WhatsApp dele aqui embaixo. Se você quer conversar com alguém, confessar. Se você quer... Ah, é brincadeira. Eu vou passar não. Bobagem. E eu lembro que... Um tempo atrás, eu tava passando por um período muito, assim... Escuridão mesmo. E eu falei... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E o Fê, ele... Ele, tipo... Fala assim... Zé, essa é a melhor coisa em você, assim. Tipo... A sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Você se colocar nesse lugar. E ele falou duas coisas pra mim que... Eu falei... Realmente, é isso. Eu nasci num ambiente... É... Cristão. E aí, sempre quando as pessoas perguntam... Ah, conta como foi a sua história com Jesus. Como você se converteu. Não é aquelas histórias mirabolantes. Tipo, eu caí no cavalo. Igual o Paulo. Tive um acidente. Ou eu tava no mundo das drogas. Mas foi o cuidado e o zelo do Senhor. E ele se revelando a mim. Ele buscando se revelar a mim. E chamar a minha atenção. E o Felipe falou... Zé, você tem que entender uma coisa. Que você só consegue dar valor à pérola. Ao tesouro. Quando você entende o que é que você tá vendendo pra estar com ele. E às vezes a gente não tem noção disso, assim. Quando você tá num ambiente que já é cristão, sabe? Você vai caminhando e as pessoas vão te apontando. Ó, é isso, assim. Então, às vezes, você só segue o fluxo. E... E às vezes esse fluxo envolve... Você dar só parte. E não dar por inteiro. Então, aquela passagem que... Eu acho que ele... Aquele jovem representa muito esse ambiente de que as pessoas nascem no meio cristão. Que Jesus fala... Ele pergunta a Jesus sobre o que queria seguir ele. O que ele deveria fazer. E Jesus fala... Olha, vende tudo que você tem. Ele era uma pessoa que já estava envolvida nesse ambiente. Ele sabia da lei. Ele conhecia a lei. Só que ele tinha muito. E doeu pra ele entregar tudo pra Jesus. Ele queria viver com... Com Jesus. Mas não queria o preço que era viver com Jesus. E quando... Eu acho que quando... Como eu cresci nesse ambiente. Tipo assim, de ver minha mãe no altar. De ter contato com a glória do Senhor desde novo. De ouvir histórias. É muito fácil você caminhar a sua vida e viver com a sombra de Jesus. Porque ela não vai te exigir muita coisa. Ela não vai exigir que você entregue muitas coisas. Mas quando você tem esse encontro com Jesus. No sentido de que você entende que você está tendo que você... Tem esse cair no si. Tipo... Isso que eu estou vivendo é uma projeção. Não é Jesus. Você vê que você precisa entregar algo a ele. E... E aí que você começa a entender o valor que é você vender o terreno. Você mesmo... Aquilo que você achava que não era uma pérola. Que era o seu comum. Você precisar vender pra ficar com Jesus. Então eu acho que minha caminhada toda tem sido isso. Assim, sabe? De... De estar neste lugar. De perceber Jesus. E entender que eu preciso entregar tudo. Que se eu não entregar tudo. Eu não vou ter ele. É literalmente. Eu não vou ter... Não existe o cordeiro por partes. Né? A gente está lá em Páscoa. E essa palavra ela me mata. Porque... Não existe... Não tem como você ficar só com as mãos de Jesus. Ou com o braço. É ele por inteiro. E sendo ele por inteiro. Ele exige do nosso coração todo. Então... É... Eu só consegui ir neste lugar quando eu tirei todo esse... Esse glamour. Eu parei de mentir pra mim mesmo. Eu saí deste lugar de... De falsas modestas. De falsa humildade. De falsa... E encarei assim. Falar... Olha... Eu tenho essa escuridão. Preciso resolver. Eu tenho esse problema. Preciso resolver. Essa é a minha vida. Tipo assim... Mais a minha vida... Mais de 50% da minha vida tem sido... Eu na minha rotina. Eu com os meus problemas. E é isso. E a minha vida de adoração tem que ser nesse ambiente. Não é o momento que eu estou no altar. Não é o momento que todas as pessoas estão me olhando. Mas é neste lugar que eu preciso estar com o meu coração rendido. Então quando eu percebi que o Senhor não estava querendo o José que ia ser um músico. O José que ia ser... Mas queria... Eu na minha rotina. Eu com o meu relacionamento com os meus pais. Tudo mudou assim. Tem mudado, né? Tem sido desafios ainda. Mas graças a Deus o Senhor tem me ajudado a estar neste lugar de vulnerabilidade. De expor minhas feridas. De expor meus lados feios. Óbvio. Em um ambiente seguro. Com pessoas que são meus amigos. Pessoas que vão olhar para mim e vão falar. Ó José, esse fruto está se testificando ou não. E daí a segunda frase que o Felipe falou foi. José, você não precisa passar por nada sozinho. E uma coisa que está me guiando dessa temporada é. Se andarmos na luz e termos comunhão. Eu acho que é sobre isso assim. Jesus tem me falado muito sobre relacionamento com as pessoas. E refletindo em todas as áreas da minha vida. Porque eu gosto de ser autônomo. Eu gosto de, tipo assim, não depender de ninguém. Depender das pessoas. Independência natural do coração humano. Depender de uma pessoa me coloca em um estado de muita vulnerabilidade. No sentido de que, pô mano, parece que eu preciso me humilhar para depender dessa pessoa. Do tempo dela. E Jesus tem falado muito sobre esse lugar. De, tipo, aquela passagem... Acho que é Pedro. Não lembro. Eu sou horrível com referência bíblica. Mas eu sei bíblia, viu? Vai aquela passagem que ele fala. Como você pode falar que você ama o seu irmão que você não vê? É João. É João. Como você pode falar que você ama o seu irmão que você vê... Não, calma. Isso mesmo, tá certo. É, como você pode falar que me ama e você não me vê? E não amo o seu irmão que você vê? E Deus tem falado muito sobre isso em todas as coisas. Como que você pode falar que você tem um compromisso comigo que você não me vê? Sendo que você tá fugindo de alguns compromissos com pessoas que eu tenho colocado no seu caminho? Ou tá fugindo de algumas coisas de relacionamento mesmo? E isso reflete muito. Porque eu acho que o Senhor nos coloca, assim, pra ter comunhão. Porque isso reflete o nosso relacionamento com Ele. No sentido de que uma pessoa que não consegue depender do outro, muito provavelmente não vai se meter a um lugar de dependência do Senhor. E uma pessoa que não consegue se comprometer com o próximo, é uma pessoa que não tem aliança com o Senhor também. E essa frase e esse versículo, andar na luz, ter comunhão, porque eu não preciso passar nada sozinho. De entender que a vida, ela é crua, ela não é um filme. Quem dera se fosse um filme, cortar só as partes boas, as partes... Não, a vida é crua, é rotineira. E o Senhor quer o meu coração nesse cotidiano também, sabe? E isso tem me ajudado bastante. Então, realmente isso é uma coisa que mexe comigo, assim, né? Eu tava estudando, até falei com você ontem, né? Zé, o que é fidelidade? O que eu tô descobrindo, descobrindo e estudando, é que fidelidade, de fideles, né? Era uma palavra que, antigamente, ela era usada, basicamente, pra contratos. Então, a gente usa essa palavra fidelidade, né? Quero ser fiel ao Senhor, quero ser fiel a outro, tá? Mas, essa palavra vem de eu tenho um contrato com você, porque eu tenho esse contrato com você, essa obrigação com você, eu me mantenho fiel a esse contrato, né? Então, a gente entende que o que Jesus tem com a gente, né? É um noivado. E o noivado, a maneira de Jesus, é um noivado contratual, né? Tipo, ele pagou pra isso aqui, e a gente se mantém fiel a isso que ele fez. Mas, como que a gente faz pra ter esse relacionamento de fidelidade com os nossos amigos, né? Com as pessoas que Jesus tem colocado ao nosso redor, que não são necessariamente um cônjuge, ou ele, né? Mas, como que a gente faz pra ser fiel, no sentido até de se vulnerabilizar e prestar contas, né? Porque o pecado, ele mora, ele mora no lugar onde você não consegue abrir, né? Se aquele lugar é um lugar que você não consegue falar dele, você não consegue expor. Se aquele lugar, você tinha até uma frase feita, que eu sempre usava, que era Se você não consegue trazer uma coisa pra mesa, provavelmente aquele é um problema no seu quarto. Nossa, pode. Você não consegue vir, assim, pelo menos com uma pessoa, como você falou, né? Não é pra chegar também vomitando, né? Seus problemas, assim, mas tem que ter alguém, um ser humano na Terra que você consiga ligar, ainda que seja distante, e ser fiel ao ponto de dizer Olha, não tô andando de maneira adequada e tal. Então, o Senhor tem falado muito comigo com isso. É Páscoa, né? A gente tá aqui nesse sábado de Páscoa, e eu tenho pensado muito como ser fiel ao Senhor. E eu sei que essa fidelidade a Ele é esse contrato que Ele tem comigo. Porque Ele pagou, eu não fiz nada, eu só sou beneficiária do contrato, né? Mas como também ter relacionamentos fiéis, assim, com os meus amigos, né? Enfim. E eu quero saber outra coisa, falando de contrato noivado. Você é um solteirão, né, Zé? Solteirão. Formando aí medicina. A gente vai receber currículos aqui. Meu Deus. O Matheus vai colocar aqui, eu tô brincando. Mas o Zé é um menino de Deus, né? Todo bonitinho, todo, né? Bonitinho é feio e arrumado na Terra. Não, eu não tava falando de aparência física, não. Só ia chegar ainda. Bonitinho, todo delicado, todo sensível, né? Um homem forte, né? Que permanece, tá aí. Ou uma pessoa pra terminar medicina, né? Que é uma pessoa persistente. Um homem bonito, bem arrumado, preocupado com a moda, né? Ele anda vintage agora ultimamente. Não, mas brincadeiras à parte. Você quer casar? Você sonha com um casamento, com uma família? Como que é isso no seu coração? Ó, é um dos meus maiores sonhos. Sério? Sério, e todas as reuniões de orações que eu faço com meus amigos sempre tem palavras proféticas a respeito do meu casamento. Não, espera, eu quero demais casar. Quero muito Deus. Sim, só que quando eu entrei na faculdade de medicina, era essa medicina na minha vida. É quase uma esposa. E aí eu falei, nos dois últimos anos da faculdade, eu vou abrir o meu coração para isso. Pra que eu possa caminhar e dar passos rumo a minha prometida. Mas eu sempre fui muito centrado, assim, desde novo, assim, centrado. E eu falei que eu sou meio bocó até demais pra algumas coisas, sempre. Na minha igreja, como era tudo a corte, as coisas de que ser bem certinha, certinha, certinha. Então isso, assim, moldou um pouquinho o meu caráter em relação a isso. Às vezes eu sou lento até demais pra perceber algumas coisas. A menina vai ter que laçar vocês, né? Não. Não. Agora eu tô... Eu tô sendo instruído corretamente. Ah, tá sendo discipulado agora. Tô sendo discipulado. Você tá andando com o Felipe, né? Tô sendo discipulado. Mas aí é isso, assim, eu tô num período com o meu coração aberto às possibilidades. Às possibilidades, não. É, não. A possibilidade. Nada de possibilidade aqui. A possibilidade. A única possibilidade. A única possibilidade. Eita. Minha mãe sempre fala que eu vou namorar pra casar. E é isso, gente. Não existe outra. Não tem outra opção. Ei, você tá de olhos abertos, então, agora? Mais ou menos aberto porque eu não consigo ficar com o olho aberto. Às vezes precisa de um toque. Olha o Zé aqui, ó. O Zé esperando a noiva. Não, mas você tem uma música romântica gravada, não tem? Poxa, mas será que você... Ah, esse aqui era o que eu tinha te mostrado ontem. Não, aquela nossa, tá vendo? Nossa, já... Agora todo mundo já sabe que você fez uma música pra sua noiva. O Matheus vai acordar essa parte. Ou não. Não, mas ninguém vai saber qual é o seu. Não, mas eu escrevi pra um casal de amigos meu. Essa música? É. Que tá gravada. Ah, tá gravada no Spotify. 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 Cheiro de mar. Cheiro de mar. É bem linda essa música, né? Pois é, viu? Vai lá, escuta depois. Dança com o seu chamego. É, olha. As outras pessoas têm chamego, né, Zé? Eu só sei que tem. Mas em breve terei. Amém. Eu vou cantar o hino da Vitória, eu creio. Amém, amém. Finalmente. Você vai poder cantar pra alguém aquela música lá, né? Vou poder cantar. Ó, nós aqui na Chapada, a gente gosta muito de casar as pessoas, viu? Você passar mais tempo aqui, você bobear. Já sai casado. Já sai com compromissado. É, ué. Já sai. Compromissado. Já sai compromissado aqui, hein? Casado já. Já casa aqui, quer que é bonito tudo. Já vai. É igual o tempo antigo. O pessoal não tinha muito. Não. Eu acho que o que atrapalha o povo casar hoje é as festas de casamento, sabia? Por quê? Ah, é muito caro, né? Não, é. Verdade. Existe que as festas mais baratinhas que tem é 30 mil. É caro. Aí, mais ou menos, entre glamour e simplicidade, você senta. Agora, se você quer uma festa, mesa, você senta. Ah, não. Casar é um mercado, né? É um mercado hoje. Não. Horrível. Muito caro. Então, assim, eu me casei, eu servi cachorro quente. E tá tudo bem. Casamento maravilhoso. Eu casei. Entendeu? Agora, acho que as pessoas se preocupam tanto com isso. Tem uma preocupação que a gente tem que ter. É honrar os pais. A gente briga muito pra ter um casamento nosso. Porque é meu casamento, tá? Mas o casamento é um marco na vida dos pais. Hoje eu tenho filhos, eu vejo, assim. Quando você vê, poxa, tô entregando essa pessoa aqui. Parece que é um divisor de água, né? É uma passagem. É uma passagem, né? É bem importante, assim. Você não precisa ter comida, nem decoração. Mas você precisa ter um ambiente onde seus pais sejam honrados. onde você faz seus votos diante de Deus. Cara, falar pra você, esse negócio de fazer votos diante de Deus... É forte, né? É muito pesado. Meu Deus. Eu várias vezes, assim, me vi descumprindo. É, votos que... Votos do casamento mesmo. E o temor do Senhor me consumir, assim. Sabe? Não tem como. É uma coisa muito forte. Olha, eu... Eu sou chorão, velho. Todo casamento eu choro, assim. Eu também. Eu não sou chorona, não. E eu sinto muito Jesus nesse ambiente. É um dos ambientes que eu mais sinto a presença de Deus, assim. É surreal. Ó, aqui, ó. Já casei esse. Aqui, tô... Tô brincando. Mas a gente aqui, ó. Eu gosto, viu? Pelo menos uma vez por ano. Tem que ter um casamento na base pra gente ficar feliz. Pra renovar, sabe? Traz uma coisa diferenciada. Traz uma unção mesmo. Carrega, viu? Eu sinto que o meu casamento vai ser glorioso. Glórioso? Vai ser o de 200 mil, então, Senhor. Não, não precisa ser muito caro. Eu sou minimalista. Ah, é, né? Mas o minimalismo tá custando caro. Tá custando caro agora. Agora é moda. Tudo que entra em moda fica caro. Tava falando pra você, antigamente no interior de São Paulo, o açúcar, que é o açúcar menos processado, ninguém queria comprar. E ele era super barato. Agora ele chama demerara. E o pessoal cobrou. E custa super caro, velho. É isso, velho. Se eu soubesse, então as coisas mudaram. Você vai comprar uma blusa crua de algodão, é mais caro que você comprar um trem que... Cheio de estampa. É, exatamente. Tudo mudou, Zé. Tudo mudou. É absurdo. Deixa eu te falar um negócio, Zé. Como é que é ser um médico que ama Jesus? Muda alguma coisa? Você conhece um monte de médico agora, né? Você fez 20 anos de faculdade e você trabalha, assim, já, né? Você já atende e tal. Então, como é que é, assim? Faz diferença ser um médico que ama Jesus? Faz diferença, mas, assim, é um exercício também. Porque a medicina é um campo, assim, que você lida com a dor, né? E eu sempre falo que o ser humano, qualquer ser humano, tem a capacidade de se adaptar a ambientes e catástrofes muito rápidas. Então, tipo assim, por exemplo, no tempo da guerra, é uma coisa assustadora. A gente vê um corpo aqui, mas no tempo da guerra, as pessoas andavam na rua, tinha corpos esparramados. E esse contato diário com a dor, ele pode gerar em nós uma apatia à dor. Então, e começar a olhar pra pessoa, não como pessoa, mas como um problema a ser resolvido. Isso é um desafio, não só pra quem é cristão, mas qualquer médico, de entrar em contato com a pessoa e saber isso não é um problema a ser resolvido, isso é uma pessoa, isso é o amor da vida de alguém, isso é uma mãe de alguém, ou um pai de alguém, é um filho de alguém. Então, isso é um desafio, assim. Eu acho que estar nesse ambiente onde a gente dá lugar pra voz de Jesus, faz com que eu volte rapidamente pra esse estado. Mas é um exercício. Várias vezes eu falo, putz, eu perdi a oportunidade de manifestar a graça do Senhor. É um desafio, assim, muito grande. Mas eu acho que é o único estalo, assim, é que você escuta a voz do Senhor e é mais fácil você voltar. Porque é muito difícil, é muito fácil você se perder nesse ambiente de... Até o mecanismo de proteção também, porque é uma carga emocional muito forte, né? E eu acho que ajuda isso. Mas se parar de doer também, né? Aí você fica estéreo, né? Sim, é. Não produz vida nenhuma ali. Exatamente. É, esses dias, por exemplo, eu tava numa sala de emergências, assim, numa UPA, e tinha uma moça que ela... Ela tava descompensada, você tava bem ruizinha, sabe? E ela tava exigindo algumas coisas, porque ela não precisava. E aí, esse dia eu tava falando, nossa, que chatura. Pensei, que chatura. Mas eu estalei, falei, poxa, mano, olha o estado que ela tá. E eu falei, não, vou lá, pego um copo d'água, dar paciente. Não sou enfermeiro, mas isso é... Ser humano, tipo assim, não posso sair do meu. Porque existe muito essa questão de status, né? De hierarquia, né? Tipo, estar em um lugar e tudo mais. E, poxa, mano, deixa eu dar o mínimo de conforto possível pra essa pessoa que tá aqui. E tá sofrendo, tá agoniada. Então, é um desafio muito grande. Você pode passar por uns lugares e nem perceber que você foi insensível, sabe? Mas é isso. Eu acho que o amor a Jesus e também crer no milagre de Jesus, assim. Foi um dos processos, assim, que eu aprendi na faculdade. Eu acho que em todas as áreas, assim, que envolvem muita ciência, acaba que você fica um pouco incético, né? Mas eu, nossa, eu acredito muito, assim. Quando eu vou em missões e não tem nada pra fazer, só coloca a mão, oro, vejo a agir de Deus. É incrível. Vejo que minha mente não serve pra nada. Em missões, você chega em lugares, realmente, que ali, mais ou menos, uma sintomologia. Porque não tem como. Você vai fazer o quê? Não tem estrutura, hospital, não tem nada. Mal, mal, você tem um remédio. Você não pode fazer um exame. Você não pode fazer um exame. É orar e contar com a graça do Senhor. E o Senhor age, não é? É surreal, vejo. Eu amo. Ô, eu falo um negócio de você. Eu não falei isso. Eu nunca falei isso pra você. Uma surpresa aqui. Mas meu sonho é você cantar com Nívia. Nívia Soares? Nívia Soares. Eu acho que tem uma coisa comum em você de Deus. Nívia, tá ouvindo? Eu já tive ministrações dela, assim, e tem uma honestidade na devoção dela, assim, que eu vejo muito em você também. E eu acho que vocês dois falando em mineireis, assim, ministrando em mineireis, ia ser muito bonitinho. Sério, gente. Aí eu fiquei pensando e sentindo, nossa, pessoal, que bonitinho os dois ministrando. Coisa mais linda. E ela também tem esse negócio do olho meio caidinho, assim. Acho que ia ser bonito, gente. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha livre. Campanha. Você tá lá em BH, ela também? Vai aqui. Sim. Olha, mas ela foi uma das pessoas que foram referência. Tipo assim, às vezes eu esqueço que eu tive algumas referências. A gente nunca chega num lugar sem referência. Ninguém. Ninguém. E às vezes as pessoas perguntam qual é a sua referência. Eu esqueço. Mas esses dias eu tava lembrando, né? Eu falei, eu preciso honrar algumas pessoas. E ela era uma das pessoas, assim, da minha adolescência, que eu comia das palavras que ela liberava nas adorações das ministrações delas, as músicas. E a outra pessoa também é o Juliano Son. É mesmo? O estilo de vida que ele levava, no sentido de, tipo assim, largou tudo e foi pro sertão. Isso brilhava nos meus olhos. Ser um artista, ser também uma pessoa com hábito de devoção, mas também... Exatamente. Isso brilhava nos meus olhos. Ele, eu acho que o que mais, assim, me ajudou, assim, a entender propósito nas questões foi Juliano Son. Tipo, eu não o conheço pessoalmente e alguns amigos próximos, mas eu sei, pelo que eu já ouvi, ele é isso, assim, ele, tipo assim, não tá ligando pra nada. Que legal, cara. Que legal. Nossa, e sobre a Nívia, eu tava falando com alguém esses dias, né? Da minha idade, né? Que você é muito mais jovem que eu. Muito. É muito mesmo, é. Eu tava com 11 anos, correndo na rua, chutando bola, fazendo as loucuras, você tava nascendo. É muita coisa. Mas, enfim, a gente teve, assim, a Nívia por muito mais tempo que vocês, né? E não para. Ela não para de derramar. É uma pessoa que você olha e vê óleo fresco. É, não tá empapuçado, não é uma coisa assim. Ela não tá contando. Você entra, ela faz as lives lá. Eu entro pra ver e, assim, ela tá orando mesmo. E é coisa de hoje, é coisa de agora, sabe? Deus tá derramando agora no coração dela. Não é uma história que ela tá contando de 2000, de 1990 a bolinha. Então, assim, nossa, vocês dois ia ser lindas. Eu vou, vamos fazer a campanha aqui, gente. Pedir pra as meninas da comunicação colocar lá a enquete. Vamos marcar ela aqui pra ver se rola esse encontro de gigantes. Mas ela é uma querida mesmo. É, muito maravilhosa. E ela também tem um coração que é uma por missões, sabia? Ó, tá ficando de noitinho já. Daqui a pouco ninguém enxerga a gente aqui. Mas eu queria que antes da gente encerrar, você deixasse uma palavra pra quem tá assistindo a gente, assim, sei lá, o que que Deus tá te falando hoje, assim, o que que tá queimando o seu coração hoje, que você pode trazer pra alguém que tá assistindo a gente. Acho que aquela frase que eu falei, só vou enfatizar, de andar em comunhão e andar em verdade, andar na luz, é uma das coisas que tá me guiando muito esses próximos passos. Mas eu queria deixar uma palavra especificamente, principalmente eu acho que as pessoas que ouvirem, que me conhecem, sempre fazem muitas perguntas no Instagram sobre as coisas que eu faço, sabe? E de verdade, eu não vejo nada disso como grandioso. Tipo, cantar é bom, saber que as minhas músicas estão, fazer a medicina, que é um... mas eu juro pra vocês, eu prometo pra vocês, que quando eu tô com o Senhor, isso não faz nenhuma diferença pra mim. Não faz nenhuma diferença pra mim. Isso não é nada pra mim. O Senhor é tudo que eu mais tenho de precioso. E a gente vem nesse contexto, né, que as pessoas querem ser muito grandiosas, correm atrás disso. Às vezes eu me vejo também, tipo, você entra no Instagram, todo mundo é um empresário, todo mundo é um empreendedor, poxa, eu preciso ser um empreendedor. A gente quer fazer muitas coisas, mas eu tenho lembranças da minha mãe, da minha casa, com as pessoas da igreja, com o violão, onde a única coisa que importava era estar com Jesus. E é isso. A única coisa que importa, eu tenho aprendido, o Senhor já me mostrou de diversas maneiras que o meu curso pra Ele, tanto faz, que Ele não precisa exatamente de nada do que eu tenho. E Ele precisa só do meu coração, Ele precisa só que eu o veja como o meu tudo, sabe? E essa mensagem que eu tenho, assim, pra nossa geração que tá tão frenética em conquistar algum lugar, uma posição, tá tão frenética em ser conhecido pelas pessoas, isso não traz prazer. Eu tô falando, porque, de verdade, às vezes eu tô em alguns ambientes e as pessoas falam assim, nossa, é o máximo, e isso não traz prazer, tipo, isso pode trazer satisfação momentâneos, mas não traz prazer no Espírito, só o Senhor. Parece aquelas mensagens clichês, mas isso é muito verdade na minha vida, então, essa é a palavra, e se submeta à opinião de quem está do seu lado, só essas pessoas podem olhar pra você e falar que o seu fruto testifica ou não. Você pode provar das minhas músicas que eu lancei em 2019, isso fala sobre uma temporada, isso fala sobre os frutos que eu lancei naquela temporada, mas só quem tá caminhando comigo sabe quais são os frutos que eu tô produzindo hoje e se eles testificam, falam de uma árvore boa ou não, então se submeta à opinião da sua mãe, do seu pai, que são as mais duras às vezes de ouvir, do seu cônjuge, dos seus amigos, porque isso vai te forjar, isso vai te colocar em um lugar de andar em luz e ter comunhão uns com os outros. E é isso. Amém. Obrigada, Zé. Deus abençoe, meu amiguinho. Obrigada demais. Vou morar aqui no Chapado. Gente, é no Pantanal, agora que eu tô... Ele tá doido no Pantanal, gente. Eu agora quero levar uma vida mais. Ô, nós precisamos de um pastor que mora lá no Pantanal. Ora aí. Gente, obrigada. A gente espera mesmo que essa conversa aqui no Quintal de Casa dê mesmo um up na sua semana. Sejam abençoados, ouçam Deus e até o próximo episódio. Legendas por TIAGO ANDERSON